Esse vídeo é diferente. Não é um vídeo do jeito que vocês estão acostumados, aqueles cheios de edição, sabe? É um vídeo pra quem realmente gosta de Minecraft. E se você gosta de Minecraft, dá uma chance, porque esse vídeo talvez mude a sua vida. Eu fiquei por uma semana jogando Minecraft sem internet, sem nada. Realmente eu voltei lá na raiz do Minecraft, quando a gente tinha pouco conteúdo e o máximo que conseguíamos fazer eram umas farms muito simples de colheita ou armário automático. E nisso eu tive um insight. Eu jogo Minecraft desde 2011, simplesmente desde quando ele foi lançado. Eu não consigo me lembrar a primeira vez que eu abri o Minecraft. É até curioso isso, mas eu lembro da emoção que eu tive. Foi a maior primeira vista. Até porque eu jogo Minecraft há 13 anos. E isso pra um jogo é muito tempo. Qual que foi o último jogo que você ficou 13 anos jogando? É lógico que eu tive algumas pausas e atos, mas o fato é que eu acompanhei praticamente todas as transformações da comunidade e do jogo. Não só porque eu jogava Minecraft e acompanhava os principais youtubers da época, brasileiros ou estrangeiros, mas porque decidi virar um produtor de conteúdo e trazer algo novo que não existia no Brasil. Eu também sou fã do Forever, do Davi, do Vinícius, e eu agradeço a eles tudo o que eles trouxeram e fizeram pela comunidade brasileira. Minecraft só foi esse sucesso todo o jogo mais vendido do mundo por causa da comunidade. E eu acompanhei várias fases da produção de conteúdo. E antes de eu começar a falar sobre isso, eu acho que você tem que entender uma coisa sobre o YouTube. O criador de conteúdo grava vídeos que as pessoas querem ver. Tadinho, mas o que isso quer dizer na prática? Se o número de visualizações estiver alto, ele vai continuar produzindo aquele tipo de conteúdo. Nem sempre o conteúdo que os youtubers fazem é o que eles gostariam de fato de fazer, ou é um bom conteúdo. Guarde isso porque a gente vai precisar. E no começo, a gente teve a época do survival e a época das primeiras farms, lembra? Com Vinícius 13, com Davi, com Jazz Ghost. A época dos primeiros survival, onde os youtubers criavam um mundo survival vanilla, começavam a construir sua casa e mostrar toda a experiência que era jogar Minecraft. Depois, a gente viu as farms evoluindo, os builders aparecendo com grandes e maravilhosas construções. Nós tivemos o grande boom dos mods. Vários criadores de conteúdo cansados de jogar Minecraft e vanilla criaram novas séries. Quem não lembra da série Crash Landing do Forever? E daquela fatídica série do Forever, do Vinícius 13 e do Davi, que era tanto mod que o servidor não aguentava funcionar e acabou depois de poucos episódios. E nessa época, o público começou a querer ver coisas diferentes. Diferente do Minecraft normal. Todo mundo estava jogando Minecraft Survival. Então, todo mundo começou a fazer vídeo de mod. É lógico que tem a galera que faz vídeo pra criança, aquelas novelas. Isso encaixa naquilo que eu falei pra vocês. Os criadores de conteúdo fazem vídeo que dá view. E nessa mesma época dos mods, nós começamos a ter grandes séries. Antes, youtubers até chamavam convidados pra ajudar a fazer as coisas durante o vídeo. Mas foi nessa época que a comunidade brasileira de youtubers começou a criar aquelas grandes séries survival com vários youtubers famosos que se reuniam pra fazer farms, traps, jogos, construções e tudo quanto é coisa que você conseguir imaginar. No meu canal, a gente teve uma série Java, até fez um vídeo recente sobre isso. Recomendo que você vá lá dar uma olhada. E aqui no canal mesmo, a gente chamou várias pessoas, como o Apu, o Gui, o Will Z também apareceu. Esse survival era muito comum. A gente via ali o Vinícius XIII jogando com o Davi. Mas depois disso, a gente começou a ter umas séries com vários youtubers. Aqui a gente fez Bedrock Survival com vários youtubers do Bedrock. E tiveram várias séries famosas que lançaram youtubers muito grandes hoje, como Geleia, o Apu, o Foca, entre vários outros. Um modelo que é copiado do Hammercraft, né? Uma série de youtubers estrangeiros que dura há mais de 10 anos. É pra mim a série Survival, sem mods, mais incrível. A cada ano, eles renovam o conteúdo. São muito criativos e fazem coisas que são muito legais. Você precisa ver. Mas o mais importante é a gente aprender a observar que toda mudança de produção de conteúdo de Minecraft brasileiro aconteceu depois que essa mudança aconteceu lá fora. De 2015 pra frente, várias atualizações que a Mojang trouxe não foram da forma como todo mundo esperava. E com o sucesso gigantesco do Minecraft, muitos criadores começaram a acompanhar as novidades e rumores, gerando críticas sobre as atualizações. Isso fez com que os canais de teoria de Minecraft surgissem. E eu não tô falando mal deles, até porque eu faço muito vídeo sobre isso aqui no canal. Inclusive, esse tipo de vídeo tá muito famoso hoje. Mas o ponto é, as teorias criam expectativas nos jogadores. E o que acontece quando as nossas expectativas não são atendidas? Fúria, raiva, ansiedade, tristeza. Isso foi criando um loop muito grande na comunidade. Até eu caí nisso de ficar criticando a Mojang e o jogo toda hora, até porque a Mojang não ajuda muito, né? Eu sempre lembro dos vários mods que são gigantes e funcionam super bem, e o fato da Mojang ter feito várias atualizações pequenas e que não adicionaram nada realmente grandioso e que muda a forma como a gente joga Minecraft. Quando a gente começa a ter acesso a muita informação, conteúdo produzido de forma independente, porque antigamente as novelas e jornais eram feitos pelos principais canais de televisão e hoje a gente tem o acesso a pequenos criadores que podem levar as suas ideias pras pessoas. Isso gera uma enxurrada de informação. E o fato das pessoas se sentirem informadas gerou um vício nas pessoas. Um vício de dopamina. E o que é dopamina? É uma substância que libera uma sensação de prazer no nosso sangue. Toda vez que você tem emoção positiva, ri ou ter a sensação de que aprende algo novo. Então, sempre que vemos um vídeo que gostamos, libera isso no nosso sangue, dando uma sensação de prazer gigantesca. E vamos olhar então para o Minecraft. Ele é um jogo infinito, que não existe final, onde você pode construir um mundo da forma como quiser, onde você pode ser rico, ter uma casa gigante, fazer tudo da forma como você quer e transformar suas frustrações em fantasias e realidade. E as pessoas foram ficando cada vez mais viciadas em dopamina. Essa busca insana pelo prazer faz com que a gente fique mais impaciente para as coisas normais do dia a dia e querer sempre coisas novas, gigantescas, surpreendentes. Será que isso te lembra a era do Humanamente Impossível? Não é à toa que os vídeos de hardcore de hoje são feitos com um criativo ligado, mas fingindo que está no survival. As pessoas não querem ver mais o progresso, mas sim o resultado de uma gigante construção que no final das contas não serve pra nada. Não tem uma história, não tem um motivo, só uma grande construção que vai atrair. Milhares de visualizações porque é bonito. Minecraft só é gigante por causa da criatividade da comunidade. Com todo esse oceano de dopamina, a criatividade está indo embora. Conteúdos cada vez mais apelativos, gigantescos e humanamente impossíveis estão aparecendo e vão continuar a pleno vapor. Mas é a conexão que a gente construiu com Forever, com Davi, com JazzGhost, com Gui, com Apu, com Vinícius13 e vários outros YouTubes. Isso tem preço? Será que realmente ver um vídeo de 8 a 10 minutos com uma timelapse é mais importante do que conectar com outro indivíduo que está levando a sua história, a sua referência, a sua animação pras pessoas? Será que o conteúdo de Minecraft não está ficando cada vez mais mecanizado por conta disso? Veja que incrível esse castelo que eu fiz no meu primeiro episódio. Veja que linda essa farm de 1 bilhão de itens por hora que você não faz saber pra que usar. Pensa mais no conteúdo que você está consumindo. E eu sei que você assiste vídeo de Minecraft pra parar de pensar nos problemas, mas será que é isso que nós queremos? Nos desconectar dos outros seres humanos e só ir em busca de dopamina constante? Nada na vida se constrói da noite pro dia. Tudo tem um progresso. Esse tipo de conteúdo só vai te deixar mais imediatista, menos criativo, e aquela sensação de tédio só vai piorar. Não é o conteúdo que vai te deixar mais criativo e feliz. É você mesmo. Jogando com seus amigos, compartilhando momentos incríveis, vendo a dificuldade de se fazer algo e curtindo a conquista de ter alcançado aquilo. Reclamar é muito mais fácil do que falar bem. Eu sei que todos querem que a sua voz seja ouvida, ninguém quer viver com o fato de ser esquecido, ou não ter nada de útil pra compartilhar. Mas falar bem requer energia, requer pensamento positivo, que as coisas vão melhorar. E reclamar sem propor é o mesmo que atirar uma pedra em um vidro quebrado. Agora, propor coisas novas, como poderia ser melhor, é muito mais difícil. Mas é isso que mantém uma comunidade viva, saudável e unida. A emoção de criar boas coisas junto. O fato é que os criadores de conteúdo só ficam falando mal de Minecraft porque todo mundo dá a ideia. Não tô falando que as críticas não são bem-vindas, mas simplesmente compartilhar sentimento de ódio e xingamento não melhora as coisas. Enquanto a gente ficar aqui alimentando isso, clicando nos vídeos, a mudança que queremos, não vai acontecer. E jogar uma semana sem internet me fez muito bem. A primeira casa de barro era simplesmente maravilhosa. A dificuldade em ter comida foi muito legal. O fato de ter morrido quatro vezes tentando pegar diamante também. Isso me reconectou com o jogo. Quantas vezes você começou um mundo survival e não ficou se comparando, se pressionando, pra criar uma casa maravilhosa rápida? Em construir farms gigantes, Qual foi a última vez que você abriu Minecraft pra se divertir realmente? Pra jogar com seus amigos? Ao invés de copiar uma casa ou uma farm, que é legal também, mas fazer algo que você tá com vontade do seu jeito. Minecraft mudou muito, na verdade, nos últimos anos. Não da forma como queríamos, mas mudou. Antigamente só tinha diamante na camada 13, hoje você pode ir na camada menos 57, ou encontrar vários tesouros no mapa. Hoje tem várias formas pra conseguir diamante. Ao invés de conseguir madeira na árvore, você pode ir atrás de bambu. E isso faz com que a sua experiência de jogo mude muito. Mas o fato é... Eu não sou o único. Tá começando um grande movimento na comunidade de Minecraft que são os vanilhas. Criadores de conteúdo jogando versões antigas, com poucos recursos pra lembrar dessa nostalgia. Da época que víamos uma comunidade criativa, vibrante e feliz. E hoje a comunidade de Minecraft é um reflexo da sociedade, focada no Tik Tok, no rápido, no fácil, no gostoso. Mas esquece que as coisas boas, grandes e recompensadoras, de fato, são conquistadas com o tempo. Então fica aqui a reflexão que eu tive, jogando por uma semana, sem internet, sem nada. E quando você estiver entediado, lembra que talvez o problema não seja o Minecraft, mas a forma como você está se pressionando a jogar Minecraft. Talvez você que esteja com falta de acritividade. use menos Instagram, menos Tik Tok, veja vídeos mais longos. Isso vai fazer muito bem pra você. E talvez você não consiga entender essa mensagem hoje, mas espero que no futuro você olhe pra trás e lembre disso que o Dio te falou. Cuide da sua saúde, cuide da sua saúde mental, se divirta, apoie os criadores, e vamos voltar com aquela comunidade maravilhosa que a gente sempre teve. Um abraço. Música Tchau.